Olá, amantes do céu estrelado! Hoje, vamos mergulhar nos mistérios dos alinhamentos planetários que acontecerão em 2024. Preparem-se para uma viagem cósmica fascinante. O que são alinhamentos planetários? Em 2024, teremos alguns alinhamentos planetários especiais. No dia 29 de março, Vênus, Marte e Saturno vão se alinhar no céu noturno. É um evento raro e impressionante. Mal podemos esperar para ver. Mas, afinal, o que é um alinhamento planetário? É quando dois ou mais planetas parecem estar próximos um do outro no céu, como se estivessem enfileirados quando observados aqui da Terra. Apesar de estarem separados por milhões de quilômetros, a nossa perspectiva aqui do nosso planeta cria essa ilusão de proximidade. Curiosidades e fascinação humana Sabia que os alinhamentos planetários intrigam a humanidade há séculos? Antigamente, diversas culturas viam nesses eventos sinais divinos ou prenúncios de grandes acontecimentos. Os maias e os antigos egípcios, por exemplo, observavam os planetas com atenção e planejavam rituais religiosos de acordo com seus movimentos. Eles acreditavam que esses eventos celestes influenciavam diretamente a vida na Terra. Mitos e lendas Vários mitos e lendas cercam os alinhamentos planetários. Alguns acreditam que esses eventos podem influenciar nosso comportamento e até mesmo o destino. Existem histórias de alinhamentos que trazem boa sorte, enquanto outros são vistos como presságios de desastres. A ciência moderna, no entanto, nos mostra que esses alinhamentos são apenas belos fenômenos astronômicos, sem qualquer impacto direto em nossas vidas. Mas não dá para negar o quanto são inspiradores e cheios de magia, não é mesmo? Conclusão Então, anote na sua agenda e prepare os telescópios. O alinhamento planetário de 2024 promete ser um espetáculo incrível. Aproveite para olhar para o céu e se encantar com os mistérios do universo. Até a próxima aventura cósmica!